Mãe, você viu o Beto por aí? Não, filho, eu não vi, não. Engraçado, que estranho. Marquei com ele por aqui. Bruno, sem querer me intrometer, já me intrometendo, você vai mesmo saltar de paraquedas? Mãe, depois a gente conversa, tá? Agora tem que achar o Beto. Qual é, Bruno? Beleza, cara. Você viu o Beto aí? Vi, ele entrou lá por trás, acho que ele foi para a tua casa, cara. Vou lá procurar ele, vou na frente, então. Então valeu, cara. Depois a gente se fala. Oi, posso fazer isso para você? Isso o quê? Pentear meu cabelo? Uhum, é verdade. Pode, claro. Quer calzinha? Você é uma menina assim tão doce, só que você tem que aprender a se divertir mais, sabe? Ó, sabe aquele convite que eu fiz para a gente ir naquela piscina na casa do meu amigo? Tá de pé. Vamos? Por enquanto não me dá a escova. Sabe o que que é? Eu tô super preocupada com o Barrão. Quer dizer, com o pé do Barrão, né? Tadinho, cara, foi tudo culpa minha. Que nada, Cacau, foi um acidente. Tá, eu só vou conseguir relaxar quando souber que ele tá numa boa. Isa! Como é que tá o Barrão? Péssimo. Eu vou ligar pra ele. Se eu fosse você, eu não faria essa besteira. Ele tá com nojo de você, não quer te ver nunca mais, nem morta. Aliás, não é só ele, não. A situação é essa, cara. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então você vai ter que saltar, né? Beto, acho que você não entendeu, cara. Eu tenho pânico de altura, eu tô morrendo de medo, sem condições. Bom, então não salto, ué. Tá, tudo bem, não salto. E aí, vou dizer o quê pra galera? Aí, pessoal, amarelei, sou um covarde. É uma solução, né, Bruno? Não, nunca. De jeito nenhum, Beto. Eu prefiro me esborrachar no chão. O que você vai fazer, então? Não sei, cara. Não sei, eu tô desesperado. Calma, cara. Também não é assim, né, Bruno? É pior, Beto. O neguinho acha que eu sou fera. Você é fera. Mas não pra pular de um avião a 13 mil pés de altura. Beto, eu tô morrendo de medo, cara. Só tem duas hipóteses. Ou eu fujo ou me demito. O que é isso, cara? Você vai sujar o teu nome por causa de uma bobagem dessa? Não tem outra câmera pra fazer esse salto. Tem um Ângelo, mas a Alice... Quer dizer, o pessoal prefere que eu salte porque eu tenho mais experiência. Quer dizer que o louco é não se desmoralizar com a Alice? É esse o problema, né? Tá maluco, Beto? Você acha que eu tô preocupado com a Alice uma hora dessa? Beto, é minha carreira que tá em jogo. Sei. Fala, então, qual é o grilo? O grilo que eu tenho pânico de altura, Beto. E ninguém, cara. Ninguém vai me obrigar a pular daquele avião. Ninguém! Ninguém! Não sei não, hein, Alice? Mas eu acho que o Bruno não vai conseguir saltar, não. Vai, sim. Pelo que eu entendi, eu acho que ele tem medo de altura, viu? Que nada. O Bruno encara qualquer uma. Você não viu como é que ele enfrentou as corredeiras? Então, o problema do Bruno é que ele é muito certinho, sabe? Ele tá com medo que as imagens fiquem uma porcaria. É, mas eu achei ele um pouco nervoso, hein? Não, mas isso é por causa da sociedade com o Milton. Será? Não me admira nada se na hora H ele saltar fora. Ou melhor, não saltar. Eu acho que eu arrumei uma solução pro teu caso. É fazer um clone e mandar no meu lugar. Ia ser uma boa, mas ia demorar muito. Tá, e qual a solução milagrosa, então? Eu sou paraquedista também, Bruno. Não, eu sei disso. Por que você não arruma um jeito de dizer que só salta se for comigo? Qual é, Beto? Eu não vou saltar. Ah, quem falou que você vai saltar? É você, acabou de dizer. É uma armação, Bruno. Se liga. Dá só pra você dizer que vai saltar comigo? Acho que dá. Ótimo. Peraí. Eu tive uma ideia melhor ainda. Eu vou insistir que eu quero saltar. E aí você acaba concordando. Que você salte comigo. É isso aí. Peraí, Beto. Peraí, não tô entendendo mais nada. Como é que eu vou saltar contigo se eu não vou saltar? Fica calmo, escuta. Você só arma um lance pra eu saltar com você. E aí pega um outro câmera pra subir no avião e fazer uns takes também. Diz que é só por precaução, sei lá. Tá, tudo bem. Até aí tá fácil. Dá pra eu falar com a Flávia e colocar o Ângelo na parada. Mas e aí? Não, aí tá tudo certo. Você tá pronto pra saltar. Só que na hora do salto acontece o imprevisto. Você torce o pé, fica doente, sei lá. E aí eu te proíbo de saltar. E aí quem salta no meu lugar é o Ângelo. Exatamente. Você ia ficar arrasado, né? Será que vai dar certo, Beto? Por que não, Bruno? Eu vou te dar certo. Eu só voorا. Eu vou te dar certo. Perdoe. Eu vou te dar certo.